Quem precisou passar pela BR-101 na altura do bairro de Neópolis, hoje, teve que ter paciência, viu? É que começou uma interdição no local para a conclusão de uma obra do Departamento Nacional de Infraestrutura. A interdição é perto do túnel da Avenida das Alagoas, na BR-101. A obra feita no local é para ampliação desse túnel. Será feito só esse serviço que antecede esse prolongamento, só um preparativo ali do local. Então, que vai durar até sábado esse serviço agora. Depois, somente em novembro, a gente vai iniciar o prolongamento do túnel. A interdição é só durante o dia, que é quando acontecem as obras, a partir das 8 da manhã até as 5 da tarde. Depois, a faixa é liberada para o tráfego noturno. Vai ser assim até o sábado, o dia em que o serviço acaba. Essa é só uma parte das obras feitas pelo DENIT aqui na BR-101, entre Natal e Parnamirim. Até agosto de 2019, estão previstas a construção de quatro viadutos, duas trincheiras, além de adequações das marginais, paradas de ônibus e calçadas. Nós ainda teremos esse prolongamento do túnel da Avenida das Alagoas. Teremos um viaduto ali em Parnamirim. Conclusão das vias marginais até Parnamirim, baias de ônibus, calçadas, passarelas. O valor total dessas obras é de 196 milhões de reais. Elas prometem melhorar o tráfego intermunicipal. A finalidade é melhorar o trânsito na rodovia 101, nesse trecho urbano entre Natal e Parnamirim, de forma que a pista principal possa ter um trânsito expresso, sem interrupções, e com acesso aos retornos e às localidades vizinhas pelas vias marginais e retornos. A finalidade é melhorar o trânsito na rodovia 101, nesse trecho urbano entre Natal e Parnamirim. A finalidade é melhorar o trânsito na rodovia 101, nesse trecho urbano entre Natal e Parnamirim. A finalidade é melhorar o trânsito na rodovia 101, nesse trecho urbano entre Natal e Parnamirim. Obrigado.